Pedro Leal Vendendo beat Eu tô de rolê Sei pra onde eu vou Só pensei em você O que que eu fui fazer Aumentei o som Só pra te esquecer Topa esses gravão Já tô perdido sem direção Topa esses gravão Tô passando na sua rua Só pra você escutar Os graves batendo O seu peito vai acelerar Pode até pagar de louca Mas não pode negar Quando tiro sua roupa Você diz me ama Lembra de nós dois no freio Cinema em casa Esquema no bar Lembra de nós dois na cama Transando, fazendo o pé de acordar Lembra de nós dois no freio Cinema em casa Esquema no bar Lembra de nós dois na cama Transando, fazendo o pé de acordar Eu tô de rolê Eu tô de rolê Sei pra onde eu vou Só pensei em você O que que eu fui fazer Aumentei o som Só pra te esquecer Topa esses gravão Já tô perdido sem direção Topa esses gravão Tô passando na sua rua Só pra você escutar Os graves batendo O seu peito vai acelerar Pode até pagar de louca Mas não pode negar Quando tiro sua roupa Você diz me ama Lembra de nós dois no freio Cinema em casa Esquema no bar Lembra de nós dois na cama Transando, fazendo o pé de acordar Lembra de nós dois no freio Cinema em casa Esquema no bar Lembra de nós dois na cama Transando, fazendo o pé de acordar Lembra de nós dois no freio Cinema em casa Esquema no bar Lembra de nós dois na cama Transando, fazendo o pé de acordar Lembra de nós dois no freio Cinema em casa Esquema no bar Lembra de nós dois na cama Transando, fazendo o pé de acordar Legenda por Sônia Ruberti